Música Fala, fala pessoal aqui é o X Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá galera Games if God do mês de maio de 2023, vou mostrar aqui para vocês o primeiro dos jogos O primeiro é Star Race, é um jogo aí pessoal de corrida né, da Star Wars Que vai estar disponível em 1º de maio para vocês estarem jogando, bora para o próximo Que é o Oua, é um jogo também, um jogo de aventura pessoal, não sei dizer assim, um jogo bem antigo Também, não gostei muito não Então pessoal, esses foram os jogos da Games if God Então pessoal, esses foram os jogos da Games if God, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Inscreva-se no canal, ative o sininho, não me perda as notificações Fui, até o próximo vídeo, a nós Fui, até o próximo vídeo, a gente se assusa